Gisele, acho que vale esclarecer, para quem se pergunta, por que o Brasil precisa de recurso internacional para proteger a Amazônia? Olha, uma razão simples, Andresa, porque é muito caro, é dificílimo preservar um bioma tão complexo e tão delicado, tão importante quanto o da Amazônia. Esse fundo é um fundo importante, não há sombra de dúvida, eu diria cada centavo é importante, porque diante de recursos escassos e grandes tarefas, você precisa economizar tudo. Agora, a gente não pode ter ilusão de que alguma ajuda internacional, ou mesmo uma ajuda maior, vai resolver o problema. Nós precisamos de muita fiscalização, muita determinação, um sistema de meio ambiente que funcione. Acho que houve avanços no passado, mas é ilusão pensar que estava tudo bem, que o Bolsonaro veio aí e destruiu tudo. Ele veio aí e destruiu tudo, não há dúvida. Só que a gente precisa pensar em simplificação, em racionalização, desburocratização, para que realmente o sistema funcione e incentivos econômicos. Não basta só comando e controle, não basta só polícia ambiental, é preciso também incentivo econômico, você valorizar a preservação da floresta. As concessões florestais são muito importantes, é muito importante o mercado de crédito de carbono, para que vários agentes econômicos vejam uma oportunidade de rentabilidade na preservação da floresta. É isso, esse conjunto de ações, desburocratização, incentivo econômico e comando e controle e fiscalização severa, é que vão garantir que a gente avance. É isso, nós temos que nos organizar, é claro que combater a criminalidade é tarefa número um. Condição necessária. Mas a gente precisa mostrar que é possível gerar emprego e renda mantendo a floresta de pé. Ela vale mais em pé. Ela vale mais em pé. E você pode atrair capitais privados para isso. É importante o financiamento governo a governo. É muito importante o financiamento de organizações multilaterais que eventualmente sejam feitas ao Brasil. Mas há interesse do capital privado internacional de colocar recursos aqui dentro para preservar a floresta. E o crédito de carbono é um dos exemplos, mas para isso a gente precisa nos organizarmos internamente. Tem que ter fiscalização, tem que ter regulamentação. Porque não adianta você ter lá uma terra, você planta a floresta, o cara precisa ter a segurança de que aquela floresta que foi plantada é num terreno legalizado, é uma floresta que será mantida ao longo de vários anos. Então a gente tem que fazer a nossa lição de casa, mas a oportunidade está aí. Então a gente tem que fazer a nossa lição de casa.